Boa tarde, como você falou, a gente teve uma classificação recente, lógico que a gente já procura estar acertando os erros para na próxima fase não acontecer, lógico que tem um tempo hábil para você corrigir mais ainda os erros e isso a gente está tentando fazer para que no primeiro duelo contra o craque nós estejamos 100%. Neneka, faltando 10 minutos para acabar o jogo contra o Gama, o Botafogo precisava apenas do empate e muitas faltas cobradas ali em cima de você, como que é para o goleiro no momento decisivo do jogo sabendo que se não tomar um gol o Botafogo podia ter saído do campeonato e também como foi ali orientar a defesa do Botafogo tendo um jogador jovem como o Caio Juan? Olha, eu vou confessar que eu estava muito confiante na classificação e depois que eu entrei do aquecimento para a volta do jogo, vi o estádio lotado, a torcida fazendo aquela festa toda, eu pensei comigo e até orientei os jogadores que dificilmente a gente iria ficar fora, até porque nós confiamos no trabalho que tem sido feito até agora e então no jogo, durante o jogo todo eu estava muito confiante de que não iria tomar gol e consequentemente conseguiria a classificação. Então procurei orientar, procurei acalmar eles dentro de campo principalmente quando a gente ficou com um a menos, onde de repente dentro de campo dá aquela certa estabilidade mas nós já corrigimos rápido ali para não ter surpresa e isso aí no final a gente consolidou com a classificação. Lelec, fazendo um balanço dessa primeira fase que se encerrou e ainda bem que o Botafogo avançou para a próxima fase queria que você fizesse um balanço daquilo que você fez pelo Botafogo, desses primeiros oito jogos você participou de todos os jogos e você chegou, veio o Nunes na mesma apresentação vocês dois lógico que o torcedor do Botafogo gostou, mas estava com mais atenção para o atacante até porque já conhecia se você está feliz com o Botafogo, queria que você fizesse esse balanço desde que você foi apresentado até esse duelo que antecegue uma fase decisiva do Botafogo. Olha, eu tenho até comentado com alguns funcionários que estou me sentindo em casa já estou adaptado 100% ao Botafogo, à cidade de Ribeirão eu acho que foi um casamento bacana, acho que posso dizer assim ficou legal, acho que o campo, o ambiente, o estágio, a estrutura toda isso aí faz com que você se adapta mais rápido, né? E lógico que a gente sabe que pode se dar mais a gente tem que estar sempre melhorando, acho que eu posso melhorar mais como o grupo todo pode ao longo dessa fase classificatória, a gente sabe que deixamos um pouco a desejar acho que poderíamos ter feito uma campanha melhor, até mais para você ter uma pontuação de repente uma certa vantagem, mas não veio mas felizmente nós conseguimos classificar, eu acho que é importante isso também agora a próxima fase é totalmente diferente e eu estou feliz, estou adaptado à cidade, ao clube é que nem eu falei, eu procuro me dedicar ao máximo nos trabalhos, nos treinamentos para que possa estar melhorando e consequentemente ajudando ao Botafogo Nené, com oito partidas, apenas cinco gols sofridos, dois de penalidades máximas o seu passe vai valorizando, principalmente agora se o Botafogo conseguir o acesso o Botafogo está tendo um pouco de dificuldade de fazer gols, mas não vem sofrendo o que vem contribuindo, quatro jogos terminaram empatados em 0x0 Nené tem contrato aí que vence no final do ano eu sei que vive um momento decisivo agora, mas todo mundo pensa no futuro, né? Qual será o futuro do Nené? Valorizando o contrato, fica mais difícil ficar no Botafogo? Já vem conversando alguma coisa sobre essa renovação? Olha, é que nem você falou, né? Acho que como é um momento decisivo, até o momento não se falou nada não foi conversado nada mas lógico que estou aberto a negociações acho que quanto antes decidir é melhor tanto para o atleta como para a diretoria, a equipe mas eu estou bem tranquilo quanto a isso acho que, lógico que a diretoria sabe do trabalho que a gente está fazendo e espero que seja reconhecido, né? e consequentemente dando trabalho fazendo o trabalho, acho que independente de qualquer coisa tem que estar trabalhando e agora nesse mata-mata a gente procurar passar para que nem você falou, valorizar mais ainda, né? acho que em relação aos gols acredito que ainda a gente tomou um pouquinho mais do que o normal, né? acho que até porque teve alguns jogos ali para a gente estar ganhando demos uma relaxada dentro da partida e acabou sofrendo gols mas eu acho que a média aí está boa acho que a gente tem que diminuir ela ainda mais agora para esse mata-mata para a gente conseguir a classificação pegando o histórico da sua carreira, né? passou por vários clubes nessa questão de mata-mata qual que é a sua história? é positivo? você tem mais vitórias nesse tipo de competição? você consegue puxar em fundo na sua cabeça para fazer esse histórico dessa fase importante que o Botafogo vai entrar? olha, eu vou ser sincero acho que a última vez que que eu participei de um mata-mata fui muito feliz graças a Deus conseguimos no final até ser campeão que foi em 2004 estava defendendo as cores do União Barbarense na Série C do Brasileiro onde a gente classificou depois foi para o mata-mata e conseguimos o acesso e consequentemente o título de lá para cá não me recordo só pontos corridos finais de campeonato mas puxando rápido aqui eu acho que é positivo sim quando o Botafogo voltou para a primeira divisão do Campeonato Paulista você defendia o Santo André jogou aquela partida contra o Botafogo que o Botafogo praticamente já comemorou a subida e você teve a torcida contra você já falou da torcida aí mas como foi agora ter essa torcida ao seu favor do Botafogo se realmente era o que você esperava da torcida botafoguense olha quando eu cheguei a primeira entrevista minha foi em relação a isso acho que vim jogar algumas vezes contra o Botafogo e até mesmo aqui no estádio Santa Cruz sempre senti um ambiente muito bom um ambiente muito positivo mesmo que na ocasião era contra mas sempre me senti muito bem um astral legal e dessa vez agora domingo dispensa comentários acho que até comentei com os meninos eu falei a gente tem que continuar assim jogadores de verdade mesmo como a gente diz ali como a gente brinca tem que acostumar sim com a torcida sim estádio cheio a torcida fazendo aquela festa eu dispenso comentário na festa que a torcida fez no domingo espero que no próximo domingo o primeiro duelo contra o craque vejamos aí a casa cheia também que a gente pode dar continuidade na alegria para a torcida Eneca boa tarde a gente perguntou para o Caio Juan o que deu na cabeça dele naquela hora que ele pegou a bola e saiu correndo para o ataque no finalzinho do jogo parecia o Lúcio naquela época que ele ia para frente você como goleiro olhando tudo o time inteiro o que você pensou naquela hora e você xingou ele mentalmente também ou não? na verdade eu tentei chamá-lo para não dar continuidade na jogada e sim fazer o passe e voltar a posicionar até porque quando você sai um jogador de defesa automaticamente a defesa ela fica exposta e naquele momento nós não teríamos necessidade nenhuma de correr esse risco mas é impulso dentro de campo às vezes ele tomou a decisão e também não não pode crucificá-lo até porque de repente ele faz o gol e aí seria tudo maravilha mas o importante é que ocorreu tudo bem no final não teve nada demais e a gente conseguiu a classificação e a piada entre vocês vocês chegaram a brincar com ele e falaram assim cara você é doido fazer aquilo lá depois que acaba o jogo que não é tranquilizado ou não? não sim sim tem as brincadeiras e ao mesmo tempo séria acho que ali você coloca em risco um trabalho todo que foi feito existe sim as brincadeiras as piadas mas ao mesmo tempo tem a cobrança séria para que de repente futuramente não vem acontecer mas é que nem eu frisei acho que como não teve nada demais a gente acabou consertando ali rápido ali e conseguimos a classificação que foi mais importante Neneco para encerrar da minha parte até o Luiz perguntou em relação a esse duelo Kraken-Botafogo o Kraken-Botafogo o Kraken tomou apenas um gol e o Botafogo não conseguiu fazer gols na equipe do Kraken nos dois jogos disputados você vê que o equilíbrio é tão grande que a probabilidade da disputa de pênaltis desse duelo é grande até pelo histórico dessas duas partidas sim não podemos descartar essa possibilidade mas ao mesmo tempo sabemos que agora são momentos totalmente diferentes eu acredito muito na minha equipe no Botafogo hoje a gente tem uma postura totalmente diferente daquele primeiro duelo que foi aqui infelizmente a gente perdeu e eu vejo a equipe muito mais postada dentro de campo muito mais preparada para o campeonato em si então eu acho que lógico que a gente tem uma chance muito grande de fazer gols como eles tem de não tomar mas vamos procurar tentar evitar os pênaltis até porque senão haja coração senão vai ser complicado mas é que nem eu frisei acho que a equipe toda está bem ciente do que vai ser preciso fazer lógico que a gente respeita a equipe do craque e eu acredito que os momentos hoje são totalmente diferentes dentro do campeonato então lógico que a gente sabe da nossa força aqui e respeitamos a força deles lá então a gente tem que se impor para que a gente possa de repente sair com a vantagem no primeiro jogo Nené você como goleiro como você poderia explicar esse fenômeno da defesa do craque oito jogos apenas um gol sofrido eles tem um treinador lá que foi ex-goleiro profissional que é o Gilio Sérgio inclusive revelado aqui pelo próprio Botafogo e sobre disputa de pênaltis se você se recorda as disputas que você já participou quais você já ganhou se você é um bom pegador de pênaltis olha eu nunca desde quando me profissionalizei não lembro de ter tido disputa por pênaltis né mas lógico que a gente sabe que dentro de uma disputa de pênaltis ali são geralmente cinco batedores a chance de você pegar é muito grande e lógico que se de repente para a segunda partida a gente ver que que tem a necessidade né que de repente possa existir essa possibilidade que no momento algum a gente pode descartar nós vamos procurar treinar é ter um cuidado especial para que nós possamos ser decisivos né nesse nesse aspecto em relação a eles não ter tomado gols eu acho que teve alguns jogos que nós vimos que que nós é assistimos alguns VTs que foram de adversários nós que tínhamos jogado contra eles teve alguns jogos que eles tiveram bastante sorte né acho que lógico sorte aliado de competência mas onde a equipe principalmente a equipe do Gama contra eles no jogo teve bastante oportunidade de gols e em alguns momentos ali eles tiveram muita sorte de não tomar o gol mas a gente sabe que vamos ter dificuldade né então nós vamos procurar trabalhar isso daí para que a gente possa quebrar essa barreira aí né que a gente possa passar ela aí fazer os gols para que a gente já possa começar o primeiro jogo com o pé direito o bravo v v v v Tchau, tchau.